Pararara! Voltamos com o show do esporte Tamo nas últimas hein 23 de segundo tempo Tamo na... Vamos lá Show Vamos lá Olha o gaúcho Lançamento 23 e 50 Olha o bigode Olha o William Bigode O Fernandão tá dentro da área Ô Fernandão Túlio cortou Túlio manda pra frente Vamos Mário Eppes Olha o Galarza O Michael Laudo, coitado Ele tá pedindo, pelo amor de Deus Pra que tire a bola William Bonner Lá vai o William Bonner Roberto Dinamite Dinamite chutou o Bonner O Aston Villa fez o primeiro gol E tá tentando diminuir Fazer o segundo Nesse momento Vamos ver o que vai acontecer O Munai tá demais Se segurando O Getúlio Vargas tá revoltado ali Não gostou ali O Bloquinho fez o gol Ele trombou com o Oscar Acabou trombando com o Oscar E o juiz Disse que foi o lance normal Ele pediu pauta do Oscar O Roberto Baggio Cobre a volta Agora Newton Batata Jogou pra vara Lá vai Luiz Araújo Fernandão Tá dentro da área Galarza Galarza Se atrapalhou Michael Laudo Cobre o tiro de meta Esse é o número 12 O experiente William Bonner William Bonner é William Bonner Esse é o dispenso de apresentações Oscar William Bonner William Bonner Passou pro Roberto Dinamite Gaúcho O Zubizarreta acabou se machucando Acabou se lesionando o grande Zubizarreta Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá O Getúlio Vargas pegou Estamos nos acréscimos Estamos na conta do árbitro Vamos lá Tá acabando Tá acabando o jogo Estamos na conta dele Na conta do árbitro da partida Lá vai o William Bonner Vamos ver o que o William Bonner vai fazer aí Roberto Dinamite Perdeu pro Xará Roberto Baggio Fernandão na cara do gol Michael Laudrup afasta Lá vai o Galarza Olha aí O jogo continua A vitória do Manchester United Por 3x1 Vamos lá Segovinha perdeu Roberto Baggio Roberto Baggio Lá vai Roberto Baggio Final de jogo Manchester United 3x1 Aston Villa 1x1 Finalizando o domingo Aqui no show de celebridades Canal Gavião Fantástico Na zona norte do Rio de Janeiro Associação de Pais e Mestres Do Colégio Marista São José Muito obrigado meus amigos Excelente domingo a todos Fiquem com Deus E voltamos Voltamos nos próximos domingos Com mais show de celebridades Excelente domingo Excelente semana Felicidades e alegrias Para o povo brasileiro E até a próxima